Não nasci na rua, mas me joguei nela, sou mero aprendiz na vida de favela Tenho a certeza que a fé nunca morre, a vida real não parece novela Se hoje eu tenho, quero te pedir, hoje em tá pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir, um sonho que leva a gente a acreditar Peço pra Deus o caminho iluminar, que a luta que eu trago não me estragador Eu faço o possível pra gente ganhar a guerra de miséria que a gente criou Cê tá ligado quando é difícil, quando lá em cima querem derrubar Mas quando embaixo se pede ajuda, ninguém dá a mão, cê é pra te levantar Sonhar, nunca desistir, ter fé é, pois fácil não é, nem vai ser Entrar, até se esgotar suas forças, se hoje eu tenho, quero dividir Hoje em tá pra esperança levar e o mundo sorrir Criança quer ser jogador, pra dar pra família um futuro melhor Acende essa luz aí no fim do túnel, que é pra esse menor no futuro enxergar Se hoje eu tenho, quero dividir, hoje em tá pra esperança levar Pra as crianças nunca desistir, um sonho que leva a gente a acreditar Minha família tá sempre aumentando, meus amigos só vem pra somar Quando eu sinto que tá me atrasando, eu já chuto pra longe pra não me soltar Sonhar, nunca desistir, ter fé é, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir, hoje em tá pra esperança levar Sonhar, nunca desistir, ter fé é, pois fácil não é, nem vai ser Tentar, até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho, quero dividir, hoje em tá pra esperança levar e o mundo sorrir Tentar, até se esgotar suas forças